Meu Deus, como é que pode o bichinho, né, olha. Bom, rapaz, o bichinho velho tá brincando, tá brincando de cirandinha, ah, meu velho, o grilo tá brincando de cirandinha, cara, olha. Veja o grilo brincando de cirandinha, aqui, ó, em cima do outro, chacoalhando, olha lá. É, o grilo também gosta de cirandinha. Olha lá, olha lá, pulou, pulou, rapaz, aí o bicho é feroz, hein, olha lá. Rapaz, o bicho brincando de cirandinha, né, o gafanhoto, o gafanhoto ali é o que que destrói, tu come meio monte de coisa aí, rapaz. Sai comendo meio monte de coisa, tá, então eu gosto de gravar os bichinhos, porque acho que é só eu que gravo essas coisas, né. O gafanhoto também gosta de brincar de cirandinha, ah, meu velho, brinca de cirandinha também, sim, agora não, né, agora não, agora não. Agora é outro problema, agora é outro, eu tô mostrando cirandinha do gafanhoto, ah, meu velho.